Amigos, tenho um problemaço pra resolver Essa pergunta é muito da hora Minha namorada está muito interessada em fazer sexo a três com uma amiga dela Só que eu tenho um problema, não sinto o menor tesão nisso O que eu faço agora? É, amigo Garanto que muitos caras gostariam de estar na sua situação nesse exato momento Deus, não dá asa pra... Deus, não ajuda Se você pede o papai do céu no bar Parece piada, né? Parece um troll Não, não, cadê a câmera? Cadê a câmera? Tá ali, ó Mas eu acho legal falar uma coisa, Ed Ah, meu, boa parte dos dois moleques sempre sonhou em fazer sexo com mais de uma mina e tudo mais Ponto Mas você precisa realmente saber se você quer levar isso pro seu relacionamento Que são coisas totalmente diferentes É que é muito foda assim Tem, acho que, sexo a três numa noitada Com as duas meninas X e tal Nada, tô na balada, peguei uma, peguei outra A gente faz e acorda É aquela festa ali, jorrando pro alto É uma coisa, tá ligado? Outra coisa é você tá com uma pessoa Você tá relacionado amorosamente Você gosta bastante Você tem um carinho, tem um afeto E ver essa pessoa transando com outra pessoa na sua frente Beleza, pô, ah, mas é uma mulher e eu sinto tesão Mas, sei lá, se o namorado for bi A relação que ela tem com uma mulher também é muito parecida com a que ela tem com um homem Às vezes você aguenta essa barra A gente tem esse fetichismo com duas mulheres Mas isso não quer dizer que todos os caras são obrigados a se condicionarem a fazer isso Todo casal tem fantasia Todas duas partes têm fantasias Você não é obrigado a fazer todas as fantasias do seu parceiro Do mesmo jeito que ela não é obrigada a fazer todas as suas fantasias Imagina se sua namorada chega um dia com um cintaralho e fala Amor, tatuzão hoje aqui vai cavar fundo, hein? Não tá, né? Você não é obrigado a fazer isso E às vezes ela quer um sexo a três Você também não é obrigado Eu acho legal ter essa conversa de, tipo Você saber o que a mina quer A vontade que ela tem e tal Você também explica a sua vontade Mas eu acho que pra sexo você tem que ter um consenso Se as duas pessoas querem, têm vontade Beleza, vai lá e faça Agora, tipo, se uma pessoa quer e a outra não quer Vamos conversar, vamos discutir melhor sobre isso Vamos ver se vale a pena realmente fazer Porque aí começa a dar ruim, tá ligado? E isso começa a esticar muito a relação Então eu acho que toda a relação é uma coisa mútua É carinho, respeito, sinceridade, troca de sentimentos Mas ela também é muito limite, cara Tem muito limite Toda relação tem um limite Então você tem que pôr E falar, pô amor, eu gosto muito de você Adoro transar com você Meu, eu vou realizar muitos dos sonhos que eu quero que você tenha Quero realizar muitos sonhos com você Mas eu vou até aqui E é só até aqui que eu vou E se você me ama, você vai entender que esse é o meu limite E às vezes você tem que encarar, tipo, a maturidade, né? Da relação, então Tipo, vocês estão maduros o suficiente Pra encarar essa fantasia Até onde você vai, tipo Ah, eu amo ela, mas eu vou me enfiar numa coisa que É difícil, tá ligado? É muita relação Então você tem que entender O que que é isso? Isso é uma tarinha? Ah, é uma tarinha Nenhuma tarinha afeta um relacionamento Sabe, amor, eu quero que você se vista de Darth Vader E venha dar pra mim Que loucura Tipo, ah, da hora Qual que ela foi? É, né? Shhh Luke, shhh Hoje a gente vai meter Sabe? Eu sou o seu pai Tipo Tipo, é uma tarinha Isso é uma tarinha É besta Tipo, ah, foda-se fazer isso ou não Tá ligado? Isso é uma coisa Ou, meu, eu preciso transar com você E com uma outra amiga A nossa relação precisa disso Senão vai rolar É diferente Isso é uma tarinha Isso é uma necessidade O que que é E como você encara isso E às vezes, cara Isso daqui é muito pesado E, meu, pode chegar um momento Você vai falar Puta, amor Acabou Daqui eu não consigo ir Aí você, meu Vai, faz a sua vida Vai pro seu canto E deixa a sua mina Ser feliz, né, velho Porque você vai começar a podar ela Ou ela vai forçar você Vai ficar no cabo de guerra Ou você faz o que você não quer Ou você impede a ela De fazer o que ela quer E aí? E não encara isso com obrigação Tipo, ah, meu Minha mina quer fazer o sexo a três Aí você vai trocar ideia Com os braços Mano Você precisa fazer isso, cara E esse rolê muito Cara Faz o que você tem vontade No frigir dos ovos É você que vai resolver As tretas com sua mina Então não deixa, tipo Um babaca falar O que você tem que fazer ou não É isso aí E transa com Gatvader Se quiser também Nossa E se você gostou desse vídeo Você curte Compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu